Olá pessoal, tudo bem? Olha, e nós estivemos em Interlagos acompanhando a Fórmula 1600 junto com o piloto Emerson Pinheiro. Olha, foi espetacular! Nos acompanhem! E agora estamos aqui com o piloto Emerson Pinheiro. Tudo bem, Emerson? Bom. Poxa vida, olha, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu gostaria que você dissesse um pouquinho para nós sobre a categoria 1600 e falasse também sobre a sua história nesse esporte maravilhoso. Então, a categoria Fórmula 1600, no Brasil, é a maior categoria de fórmula, né? Ok. E eu estou... a gente está voltando aí esse ano. Estava um tempo parado, mas eu já corro desde 94. Fui bicampeão brasileiro de Endurance, campeão paulista, força livre. E agora nós estamos voltando com o Fórmula e eu preparo outros carros também, né? E esse fim de semana específico não tivemos um bom dia aí. Estourou o tanque de combustível vazando óleo todo nos pneus traseiros. Aí o carro estava bem difícil de guiar. Aí eu parei para a gente arrumar aqui, além do perigo, né? Do alto e tal. Sim, sim. Então, para essa aí tem a segunda bateria ainda, que vai meu filho agora na segunda. E vamos ver o que dá aí. Largar lá de trás e ver se vem buscando posições. É, os imprevistos sempre acontecem, né? É, infelizmente. Isso é fato. Agora, temos que ter prudência e consciência também, né? Quando ocorre isso, para que não... É porque o perigo está aí, né? Então, você vai abusar. O carro perdeu todo o rendimento. Não fazia curva. Eu não vou ficar insistindo na pista para causar um acidente comigo, com algum outro carro, né? Machucar. Então, foi melhor parar e resolver para a segunda bateria. Ok. Tá vendo, pessoal? Que beleza. Emerson Pinheiro. Guardem este nome, viu? Este nome aqui já está nos alegrando. Tá ok? Emerson. Obrigado. Sucesso, felicidades. 100% motor, acompanhando a Fórmula 1600. E o senhor, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Presente aqui o patrocinador da Retífica Samacar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Retífica Samacar para todos os nossos telespectadores. Sim. A Samacar é uma firma que a vida inteira primou pelo automobilismo. Sempre trabalhando para o automobilismo. E hoje existe. Na verdade, tem a Samacar, a Samcames, fabrica comandos de válvula, mola, todo o apetrecho para o motor, para a cabela. Nós trabalhamos com tudo isso. E mais aos sinais total do motor balanceamento em geral. Ok. Nós gostaríamos de saber se a Samacar, ela trabalha exclusivamente para a preparação de veículos ou não. Ou se ela também trabalha com veículos convencionais. Trabalha com convencionais em uma média de 20%. 80% é com alta performance. Está arrancada. É isso aí pessoal. Samacar fazendo aqui a presença no automobilismo brasileiro. E é isso aí. Vocês gostaram? Olha, curta, se inscreva e compartilhe. Porque o 100% motor só fica realmente 100% com vocês aqui conosco. Até o próximo programa.